O que você está fazendo aqui? Não era pra você estar em sua casa? E ele responde com gostaria Eu estou brincando com os meus amigos E ele olha e não tem ninguém E ele pergunta Que amigos você está falando? E ele responde o garoto com outra grosseria Eu estou falando do menino que está atrás de você Atrás de você Eu estou falando do menino que está atrás de você Eu estou falando do menino que está atrás de você